E aí, de boa aí, turma? Hoje a gente vai caçar um dragãozinho ali, junto com os Reavers, Reavers Brothers, e eu juntamente aqui, e Char, as mulheres que falam, falam grosso, né, mas que é bom, vamos lá. Ah, excelente, excelente, excelente. Ó, tem dragão, e vários. Bora lá, bora lá matar o Hobbit. Ô, você trouxe runa aí, né, Willy? O Hobbit não, né, porque o Hobbit é o Frodo, coitado. Vai lá, vai lá, vai lá. Chega, chega lá. Tem outro ali, cara. Como assim, eu não... Eita, corre! Tem mais? Sai daí! Ah, tem um charzinho desse. Ah, o louco. Dragão chão de cara! O Chidro! Que cagada! Pegaram, pegaram? Peguei, peguei. Eu acho que foi o que deu o último hit. Pinte e ovo, entra! Eu joguei o Zovo ali pra ver. Dragão chão, mano! Aí, ó, vídeo de estreia. Que cagada! Dando sorte aí pra gente. Fica ainda mais com vocês. É, agora é? E esse figurante aí? Tem... Lorde Niu Utus. Tem mais um... Demoesqueleto. Tem até um Demoesqueleto. Tente tudo, cara. É, esse monarca, porra esse povo. Vamos subir aqui. Ah, beleza. Ah, tá cheio de tempo. Parece a feira ali. Esse cara é tudo peado. Vamos matar a Ivern. O Ivern? Fal? Ivern? Vamos lá, vou dar... Eu quero dar fal! Fal? Aê. Eu não pensei que tem tudo que é lugar. Beleza. Beleza. Já paga as runas, pelo menos. Tocou uma. Tocou uma, então? Próximo vídeo eu já vou arrancar esse cooler aqui do PC. Que shield você tem aí, Gustavo? Dragon. Aquele é o que você me passou. Tá. Tá aqui, precisa atacar a runa, hein. Olha lá. Vamos lá, subi lá. O que você me passou, porra? Tá com a cara, chorei. Chore alguma coisa. Pegou? Pegou, pegou. Ah, beleza. Pega, né? Isso é... Minha mesa, gente. Oh, excelente. Oh. Dragon run. O que que é trofa de bom nesse bicho? Weaver and Fang. É verdade? Oi. Entendi. Tá bem. Pegar o dinheiro aí. Cara, o bicho tá dando dinheiro demais, né? Não. Acho normal. Então, né? Eu tô achando a porta do livro, pra ver. Aqui. Tá. Tá com fome. Carninha de dragão. Tem que pegar, pode dividir o dinheiro aqui, pô. Esquecer de dar choro aqui, meu chão já morre. Tá. Tem que pegar o dragon ali pra cima. Não, subir, subir. Olha aí. Oi. Essas garrafas aqui. Garrafas de pinga. Essa cagada de dropar a dragon no primeiro dragon, eu nunca mais. Olha no bisco que eu tinha feito. Queria dar follow aqui no charzinho, em vez que eu chegar aqui no battle, ó. Assim. Cara, tá vindo um cara ali. E o cara parece ser rápido. Vai, Lurão, descer aqui. Cara, eu tô indo pra trás. A gente pra frente. Tá andando em diagonal. Aí, como você vai fazer isso? Tem que pegar o precário. Pera aí, eu vou descer primeiro. O que que tem aí? Chora. Coisa. O char tá meio zoado, mas... Eu não tenho achado na porta, você se vê em mim, maldito. Não comprei. Pode descer. Tá cheio. De fogo. É. Foi bom enquanto durou. Vamos voltar pros dragons. Vai lá, lá. Vai atrapalhar o cara lá. Não, tem mais um campo daqui. Mais um. Não traquei lá. É emocionante. Descendo. Tem que ficar entretendo os espectadores. Não sei como. Se é que tem alguém que assiste esse? Piada. Não, não compro, não. Melhor não. Fica tranquilo. Que arrozou. Essa fileria. Qualquer dia a gente der é só nada. Vai lá, Cássio Federal. Vai lá, Cássio. Vai lá, Cássio. Vai lá, Cássio. Tá. Vai. Ai, eu vou deixar lá. Pode me ver. Aham Não É Vocês podem subir Não tem nada Nada Nada, 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 nada Eu não estou matando nada Aqui também não tem nada Só ver, só ver Eu tô na cara Nada Nada, nada Uma animação de dragão aqui O dragão que eu já Tem um dragão latino ali Latino É despedida Coitadinho do cara Vamos matar o drag dele Que bosta Vai tacando fogo Vai falar Dino, mata essa porra Vai lá Vai aparecer Essa área Vai pra cara pobre Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo coitado Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Coitado Pra cima, se pôo, tá me bagulhando. Já era. Já era. Perdeu. 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 Fica em cima, vamos matar os dragões em cima. Oh, tem uma escadinha. Vamos lá. Vamos atrapalhar os caras. Fica na roupa de ódio aí em volta. Chipanzé. Chipanzé. Agolê a mão. Que lag. É por causa do bicho. Pô, deve ser bom de madrugada, hein? A câmera deve ser bom. Ah, é. Quatro horas da manhã. Não sei nada. O negócio tá gravando aí? Ainda aí? Tá gravando. Deve estar em milhões de terabytes. A deus. A deus. Isso que tá acontecendo. Muita coisa emocionante ultimamente. Mas é só teste mesmo, tá bom. Será que eu paro já? Não. Vamos ver até onde dá. Seca. Cadê aqui? Já não tinha muito. Já não tinha muito. Já não tinha muito. Já não tinha muito. Não tem muito. Cadê? Ó o driver. Tem um driver em mim aqui. Sobe aí. Desce aí, quer dizer. Pera aí. Ó, o Lorde Newton. Vai atacando ele. Lorde Newton? Não. Esse eu vou atacar. Esse eu vou atacar. Não quero nem saber. Ah, os caras já estão matando. Lorde Newton. 64. 64. Peguei aí. O bloco vai estar em time mesmo. Deixa o escadelo com 3, pega. Sem. Agora aqui? Não. Ah. Deixa o Lorde na frente. É lá, o nosso blocker não oficial. É um paladino. Ok. Ok, não tem nada. Vamos. Primeira volta. Sector clear. Isso. The bomb has been planted. A caçada do cara. Estamos zoando. Coitado. Vamos seguindo ele aí, ó. PA na área de fuga. Área fria ponte. Olha lá. Mas ele é paladino. Royal paladino? Só paladino, só. Paladino. Vamos encerrar o vídeo, então. Então, pessoal, fica por aqui. Rivers. E a druidinha Rivers da voz grave. Qual as suas considerações? Nenhuma. Nenhuma. Beleza, então. E... Digo mesmo. Então... Ah, não tem nenhum bordão de saída. Né? Vamos subir lá. Lê o brilho. Falando, vazando, fui. Não. Também não. Coitado do molar. É isso aí. É isso aí. Então, arivederte. Até mais. Tchau. Tchau.